Vamos lá! Eu quero ver aqui! Seu mestre mandou rebolar! Seu mestre agora resolveu te ensinar O que é em cima e embaixo, você tem que rebolar Rebola, bola, você diz que dá, que dá Rebolando em cima e embaixo, quero ver quem vai errar Rebola em cima! Rebola embaixo! Rebola em cima! Rebola embaixo! Em cima, embaixo, em cima, embaixo Errou! Seu mestre mandou... Requebrar! Samba, samba, olê-lê Samba, samba, olá-lá Samba, samba, olê-lê Mão na cabeça só pra requebrar E o joelhinho só pra requebrar Mão na perninha só pra requebrar Uma voltinha só pra requebrar Samba, samba, olê-lê Samba, samba, olá-lá Samba, samba, olê-lê Mão na cabeça só pra requebrar Se o mestre mandou fazer o quê? Assim! Militaram só se pererê Ha, ha, ha! Quero ver pular He, he, he! Isso eu quero ver Hi, hi, hi! Pula sem cair Ha, ha, ha! Numa perna só Uh, uh, uh! Quem cair é urubu! Ha, ha, ha! Quero ver pular He, he, he! Isso eu quero ver Hi, hi, hi! Pula sem cair Ha, ha, ha! Numa perna só Uh, uh, uh! Quem cair é urubu! Se o mestre mandou Militar um trezinho E quando parte Vai bem devagarinho Depois depressa O trem balança pra correr De perto a pita alto Mas ao longe bem baixinho No balancinho Chiqui, chiqui, piu-i! No balancinho Chiqui, chiqui, piu-i! He, he, he! No balancinho Chiqui, chiqui, piu-i! Sim, bora! No balancinho, chique, chique, piu-i Segura firme que esse treme vai já pode ir Boca de forno! Parar o bolo! Faram tudo que seu mestre pediu? Sim! Então, vamos aplaudir! Que delícia!